Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou o professor Edson Marques e hoje a gente vai falar sobre contratos de jogadores de futebol. Quanto ganha um jogador de futebol, você sabe? Não sabe? Então vamos saber hoje aqui no canal. Então não esquece de deixar o like, se inscrever se não está inscrito e vamos lá, vamos embora. Apesar de existirem atletas que alcançam salários milionários no mundo todo, se tornam verdadeiras celebridades, eles conhecem contratos publicitários, têm oportunidades diferentes além dos gramados e ampliam suas fortunas, mas na maioria deles, mesmo no auge, a situação é bem diferente. Então isso não é normal para todo mundo ser rico e milionário de futebol, tá? Apesar dos contratos milionários, salários astronômicos, isso faz parte das rotinas do jogador de futebol, mas pelo menos nos grandes clubes nacionais e internacionais, isso acontece, é verdade, né? Nós podemos saber, sabemos disso. Mas será que isso vale para todo mundo, para todos os profissionais? Você pode responder isso aí, né? Quanto ganha um jogador de futebol em time pequeno, né? Quantos times pequenos no Brasil nós temos? Um número muito grande, né? Então quanto ganha esses jogadores? E qual o salário de um jogador de futebol que está iniciando a carreira? Vamos saber? Vamos embora. Embora algumas estrelas recebam milhões, é o caso de Messi, de Neymar e outros por aí, eles se transformam em máquinas de fazer dinheiro, porque quanto mais publicidade, mais dinheiro entra, eles ganham mais dinheiro com publicidade que com outra coisa. A maioria dos contratos dos jogadores de futebol é bastante diferente, tá? Em todos os sentidos. Vamos entender isso, vamos entender essa lógica, vamos entender essa prática, né? Os profissionais de futebol, eles não possuem um salário único com validade em todo o Brasil. É diferente, por exemplo, em cada estado. Os sindicatos também, que representam os atletas profissionais, os jogadores de futebol, eles tentam prestar assistência jurídica e oferecer outros benefícios aos jogadores, para que eles possam estar ali seguros, né? Daquilo que estão fazendo, né? Às vezes o sindicato oferece tratamento médico para lesões, advogado, e tentam trazer essa tabela de salários, né? De bases alegais em todo o Brasil, né? O sindicato, principalmente os sindicatos dos atletas profissionais, eles determinam uma meta, um piso salarial para os jogadores. A exemplo do Rio Grande do Sul, o piso salarial é 900 reais. Então, o jogador não pode receber menos que 900 reais, que é menos que o salário mínimo, né? Já em São Paulo, existe uma convenção coletiva, e esses salários, né, eles chegam a um valor um pouco maior, tá? Mas também difere entre os clubes da capital e os clubes do interior. Por exemplo, na capital, o piso é de 948, entendeu? Para aquelas regiões mais centralizadas. Já os clubes maiores, com uma melhor estrutura, o piso passa a ser 1.010 reais. Um salário mínimo, então não passa disso. Piso salarial é o jogador que pode ganhar, no mínimo, né? Já mais distante, mais para o interior, esses valores vão diminuindo. Vão diminuindo de forma que, quando chegam nas cidades menores, onde os clubes são menores, com menos estruturas, esse valor cai bastante, né? Os contratos, você sabe, né? Tem luvas, tem aqueles pagamentos por jogo, que são chamados bichos. O valor do passo do jogador, muitas vezes está atrelado, né? Com alguns valores para os jogadores. E as licenças de uso de imagem, né? Que é pago para o atleta, né? Na média, um jogador de futebol no Brasil, certo? O jogador de futebol no Brasil, ou em todo o país, né? Dependendo do clube, vai mudando. De acordo com um estudo da CBF, que é algo responsável pela administração do futebol no Brasil, em 2012, 82% dos jogadores de futebol, eles recebem salários mínimos por mês, e apenas 2% dos jogadores recebem mais de 20 salários mínimos. Então é isso. O que acontece? Até 2 salários mínimos, não? Então, é uma média. É uma média de 2 salários mínimos. Não quer dizer que todo mundo recebe 2 salários mínimos. Você sabe disso, né? Quando a gente fala de média, isso aí vai mudando, né? E aí vai ter uma grande quantidade de jogadores que recebem bem. Como a gente fala, são jogadores que têm clubes maiores, que aparecem nos clubes mais destacados, em competições mais importantes, acabam ganhando melhor. Mas esse valor é muito pouco. Quanto ganha Neymar? Lá no PSG. 5 milhões por mês só de salário. Então, imagina aí, Neymar, 5 milhões. Vamos para outro jogador. Vamos escolher aqui o jogador Daniel Aldrich, né? Jogador experiente, seleção brasileira. Hoje, no Barcelona, 60 mil por semana. 60 mil reais por semana. Então, no mês, ele vai ganhar 240 mil reais. E aí, vai mudando, né? Mas aí, a maioria fica nisso. No máximo, 2 salários mínimos. E o piso salarial em torno de 900 reais. Então, falando de salário de jogador, não é ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E aí, vai... E aí, vai... E aí, vai... E aí, vai... Obrigado.